Música Começar o vídeo, manos Vamos lá Começar um novo jogo Eu vou fazer só a primeira missão E a segunda Até a segunda eu vou parar Que eu acho que não vai ficar muito tempo Fazendo essa missão não Vamos lá Começar o jogo Ó, pra falar Pera aí Nesse primeiro episódio Nesse primeiro episódio aqui vai ter Várias coisas Além que eu vou deixar o link Do APK e do Do cara que Colocou Não, assim Eu vou explicar Eu baixei um APK meio do Do vídeo Do cara aí Aí baixei né Aí vamos ver né Vou zerar o GTA Normal Só que eu baixei os gráficos Pra não ficar tão pesado As cascas cenas Eu vou pular essa cena Que eu não gosto Já tá aqui Nosso município CJ Eu acho que é até melhor Assim ó Porque Né Porque assim É Eita Vamos pra casa CJ Eita Tá descarregando Mas tudo bem Mas tudo bem Vou continuar Opa Quase Bati Vem pra cá Já tem entrada Pronto Até que eu cheguei Cheguei na casa Do CJ Pular Essas cenas aqui Tem que pular Assim Pula sozinho Do nada Não sei porquê Mas quem quiser jogar O GTA Sem esses Pulamentos Que é seguir a história Do jogo É só jogar No PS2 Que aí Você joga normal Aí eu não sei Dependendo Só tem poucas cenas Das conversas E tal coisa Ah meu Deus do céu Ih Qual menino É a bicicleta É pra cá Beleza Então Vamos pra cá Tem que seguir Nosso passo Seguindo aqui Eu vou Enquanto Se quiser que eu Chame de No momento final Dele Eu sei que o Pige Smoke Eu sei qual o nome Do Godão Pige Smoke Tem que ir 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 Em inglês Que é Eu vou Ver Em 4 Met Plays Espera aí Ai Tem que ir Cuidado Ixi Maria Galasco Cor Menin Eita Corre Corre Pronto Eu Ter que Chegar Primeiro Que Ex Lá Na Casa Do CJ Nota Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Vamos lá. É o último. Beleza. Eita, meu Deus. Corre, menino. Levei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última pizza, ah sim, essa é a segunda missão que eu disse, então quando acabar essa daqui eu acabo o vídeo e pronto, e vou deixar os canais na descrição do uns, tem uns caras aí que eu conheço, eita Consegui, finalmente Consegui de pé, senão está o carro, eita Puxa Maria Vamos lá. Vamos estacionar aqui. Tem um carro aqui do meio do nada. Beleza. Acabou a missão. Deixa eu mudar a roupa do CJ. Vou dar uma tirada aqui na roupa do CJ. Tirar essa camisa aqui. Tá naquele jeito. Depois eu faço mais tatuagem. Fico mais forte. Aí eu vejo. Sai daqui. Vamos sair daqui. Vamos para a entrada da minha casa. Para fazer a encerração do vídeo. Uma câmera. Beleza. Uma câmera do meio do nada. Super normal. Beleza. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para ter todas as notificações. Quando tiver vídeo novo. Então valeu. E falou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto